De volta aqui ao noticiário do Brasil, o IPCA registra deflação pelo segundo mês consecutivo. Por essa razão, vamos conversar com o nosso comentarista, apresentador da Jovem Pan News, Sami Dana, ao vivo aqui no estúdio do Jornal da Manhã. Sami, você imaginava justamente deflação pelo segundo mês seguido? Bom dia, Caniato. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos, sim. Não só eu, como o mercado todo esperava uma deflação. Vale dizer que ontem saiu o IGPDI, também teve deflação, então era esperado. Então, o índice de preços ao consumidor amplo, conhecido como o IPCA, também é a inflação oficial do país, registrou deflação de 0,36% em agosto. E isso, conforme mostra o gráfico aí, é o segundo mês consecutivo de deflação. Se a gente pegar meses de agosto, é o menor valor desde 98. No ano, o IPCA acumula alta de 4,39 e nos últimos 12 meses, a inflação é de 8,73%. A gente tem o segundo gráfico aqui, então a gente pode ver aí como fez essa queda. Agosto do ano passado, o mesmo IPCA acumulava 9,68%. Então, o Brasil aí mostrando que a inflação está caminhando para o controle. Destaque, queda de 3,37% do grupo transporte. Só esse grupo seria responsável por 0,62 ponto percentual. E também queda do grupo comunicação de 1,1%. Isso no lado das baixas. Já no lado das altas, saúde e cuidados pessoais subiram 1,31%. E também a gente teve alta de alimentação e bebidas de 0,24. Diria, número dentro esperado, o número é bom, mostra a inflação se acomodando. A gente tem esse número de 4,83 por ano. O Brasil deve fechar esse ano com um bom resultado de inflação. Vamos ver se isso permite que a taxa de juros brasileira, que hoje está em 13,75% e o juro real é o maior do mundo, ou seja, taxa de juros descontada e a inflação é a maior do mundo, dá um alívio para que o Banco Central brasileiro comece a cair. Vale dizer ainda que este mês, no dia 21 de setembro, a gente tem a taxa americana que é decidida pelo Federal Reserve. É isso, deflação pelo segundo mês consecutivo em destaque na análise de Samy Dana, que volta ao longo da programação da Jovem Pan News. Valeu, Samy. Até a próxima. Tchau, tchau.